E aí, rapaziadinha, beleza? Vim aqui pedir um minutinho da atenção dos senhores para falar de um dos nossos patrocinadores, Alura Curso Online em Tecnologias. Ah, Marquinhos, o que é esse curso aí que você tá falando? Meu campeão, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos pra acessar lá na plataforma da Alura. Lembrando mais uma vez que é online e você vai tá aprendendo sobre programação, front-end, data science, devops, UX design e mobile. Sim, mobile. Aí você vai ter 10% de desconto pra estudar na Alura através do nosso link, rapaziada. Vai tá nos ajudando e o site vai tá ajudando vocês, correto? Então, não perca tempo pra lançar a brabinha imediatamente aí e você estudar um pouquinho aí sobre os diversos cursos que tem lá na Alura. Link na descrição, rapaziada. Lance a brabinha imediatamente. Bom, vou ser bem sincero, hein, mano. Essa aqui eu vou jogar na moral, mano. Vou jogar essa aqui bem pra realzinho. Não, não. Aqui é sem criação de campeão, mano. Tem que criar o conteúdoinho de leve, né? Mas tá ligado? Eu vou roubar os golem dele. Você tá suave? Demorou, demorou. Tô suave aqui. Eu vou roubar os golem dele e depois gank aí. Ou eu dive o toque também. A Lux flashou aqui, mano. Na real que eu vou mid, hein, Renatinho. Só que eu tô dando a volta porque tem misão do Aronguejo. Tá, vou enrolar aqui. Vamos ver se dá tempo, hein, mano. Ela tem barreira, né? Consegue ganhar algo nela? Beitar uma skill? Ela gastou o quê, mano? Ela não vai morrer, Renatinho. Você pira? Ela não vai morrer, mano. Olha, ela desceu, mano. Pô, que merlin se não fosse a misão do Aronguejo, eu consegui reto mid, mano. Aí eu pegar uma kill. Será que dá, mano? O cara gastou o E. Nossa, o set errou. Que isso, galera. Esse aqui foi estranho, mano. Acho que eu vou igual, hein, mano. Eu vou igual, galera. Vamos experimentar aqui o negócio. Caralho, isso foi pogue, hein, mano. Não sei se vocês repararam, velho. Mas o charme da Evelyn trouxe o cara pra perto pro set acertar o W, tá ligado? O charme fez o cara matar, mano. Que doideiro, hein, mano. Mano, o que eu ruxaria bota de penetração? Será pra Evelyn, galera? Essas coisas, essas malícias de Evelyn que eu não tenho, tá ligado? Mais, mano. Eu tinha antigamente, velho, mas... Ó, você vai tentar dar um insectzinho e eu vou dar o free nela. Se ela gastar o Qzinho, é free kill. Eu preciso que ela gaste o Qzinho, em algum jeito. Ó, e secou? Requei, sequei. Pegou, hein, mano. Cara, que longe foi isso, velho? Foi bem no rabitó, mesmo. Bom, o Viego pode estar... O Viego tá aqui, o Viego tá aqui. Vamos nele? Peita ele, peita ele, peita ele, peita ele, peita ele. Pode peitar. Ele tá fraco, ele tá fraco. Ele tem flash? Não, eu tava esperando... Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego. God! O Evelyn é da hora, hein, mano. Será que o cara não luta ele, não, mano? Aí, ó. Ai, velho. Quase deu tempo de eu salvar o rapaz aí, Renato. O cara foi buscar. Ele mandou um abraço, Renato. Ah, tamo junto. Aí, ó. Mano, eu acho que eu spikei, hein, galera. É esse aqui mesmo? Ô, eu pego esse cara, hein. Não, eu fingi que eu vou sair, mas eu vou voltar, ó. Se liga. Ele sabe, né, mano, é... Se ele tomasse isso aqui ia ser muito mirim, mano. Pô, mano, me recuso a acreditar que essa play desse cara deu certo, mano. O que que ele fez? Eu tava nível 9, veio um viego nível 7 tacando W flash em mim. No meu cérebro passou, mano, esse cara tá me tirando. Eu vou só matar ele. Aí, na hora que eu fui virar nele, eu tomei da Evelyn. Da Lux, o QZ, mano. Que vacilo, hein, mano. Duvido você colocar seu rosto pertinho da câmera. E dar aquele sorrisão que só você saber dar. Pera aí, rapidão, precisão. Caralho, dei muito dano, velho. Ai, eu voltei com medo da Lux, né. Não sei se eu fiz certo. Bursta, 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 Lúcia. Meu Deus. Tô indo contigo, hein. Nossa. Caralho, esse cara foi corajoso, hein, mano. Foi corajoso, foi. Tico, caralho. O foda da Evelyn é o CDR, né, mano. Acho que o Jax tá trilhando já, né. Vou tacar aquele W aqui, surpresa. Só esperar ele. Cara, eu vou fingir que vou ajudar o 7 aqui, mas vou roubar o wave dele, mano. Fingir que eu fui por baixo, mano. Talvez eu pego ele, se liga. Deixa eu ver. Uh! Main Evelyn, galera. Eu achei que não ia dar não, mano. Eu fui testar, tá ligado? Boa Nela, então. Salve. Toma em mim, toma em mim. Tem como mandar aquela rosinha pra abençoar. Tem. Marquinhos. Pera aí, rapidão. Toy, 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 toy. Calma aí que eu já agradeço, hein, mano. Tirando a roupa e você vai querer... Não deixa ele resetar. Se ele resetar, é F, tá ligado? Cara, não é possível, cara. Matou, matou, boa. Caralho, velho. Ah, e esse gatinho vai ficar pra quem? Que isso, cara? Tô aí, um. Acho que é porque ela ia entrar no Jax, tá ligado? É, eu vi, eu vi. Mano, eu não sei se eu tenho mais medo de Viego ou de Yumi, mano. Estou aqui, mano. Estartou, estartou, mano. Caralho, que reflexo, mano. Meu cérebro fez isso sozinho, galera. Caralho, velho. Foi sozinho. Bora pegar ela aqui? Vamos, vamos, eu fecho ela. Vamos, vamos, vamos. Caralho, que reflexo do demonstramento, hein, mano. Nossa, olha o desviar passinho pra sair dela. É Baron, tá? Cara, isso aí, o Luxy Jacks não faz nada, mano. Vai lula. Não vai ter que lutar, mano. O set, o set tem TP, né? É melhor burstar. Não, 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 não. Vai ter que lutar, mano. Vai ter que lutar, mano. Vira no Viego aqui em cima. Poxa. Estartar o drag é ruim, mano. Se tirar a pink pra mim, God. Estartar o drag é ruim, mano. Fazer dragão é ruim, mano. Ó, mata esse bobo. Ó, trolou, 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 trolou. Tô jogado desesperado aí, sozinho. Desesperou, desesperou. Matei o Jacks. Nossa. Acabou, acabou. Ela é folgada, mano. Pode ir atrás, mano. Eu só flasheei porque ele é folgado, mano. Nossa, mesmo coisa. Pintadinha dos caras, mano. Toma. O foda é a Lux, tá ligado? Não, isso é um problema. Marquinhos, eu prometo... Relaxa, eu te protejo, eu te protejo. Tô com você, irmão. Tô com você. Ixi. Tá protegido, Renatinho. Tô tancando. Boa, boa, boa. Boa, obrigado. Cuidado, Renatinho. Não, desculpa, desculpa. Meu Deus, cara. Olha que legal jogar de Evelyn, você ver a galera se locomovendo, mano. Olha isso aqui, velho. Que gostoso. Olha a Londra, toda sereleta. Deixa ela gastar o Tzinho, cara. Ai, tadinha, mano. O quê? Valeu, Ivan Rodrigues. Obrigadão pelo sub também, meu príncipe. Nossa, velho. O cara virou um player muito forte aqui. Hum, entei, Renatinho. Não, nem preciso. Surpresa! Meu Deus. Nossa, eu fui fazer a voz do Jax, não saiu não, mano. Nossa, olha o Jax, Marolin Jax. Ué, Renatinho, ganhamos não, fi. Mano, que isso, cara. Ganhamos o Pika. De algum jeito, cara. Opa. Se ele flashar... Nossa, ele tem que matar duas vezes ainda. Vamos, 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 vamos. Mano, o cara fez o Dragon, mano. Ah, nem fodendo que o cara fez o Dragon, velho. Flashei. Ó o Flash. É Baron, tem que ser Baron. Tem que ser Baron, tem TP pro Baron, mano. Põe o DTP e leva o bot, mano. Acho que vou levar o bot, mano. Tá, sei que eu rolei esse cara aqui, mano. Vou levar o bot, vou levar o bot. Pode ir lá, pode ir lá. A bonequinha não sabe brincar. Era melhor eu tá aí no Baron, galera, do que dar chase nesse Bobby, mano. E aí, gatinho, cara. É, gatinho! Ó o cara aqui, abrindo o C aqui! Meu Deus, eu tava olhando pra baixo, cara. Tá, pode levar, pode levar, pode levar, bora. Dá pra levar a mid também, foi mal, Renata. Ó, sai que eu mato ela, se liga. Tá. Tem que gastar o Qzinho, mano. Nossa, se quiser ir mid, vai bater mid. Não, não, eu tava... Te ajudei, mano. Ah, vem, 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 deseliminar. Até o final, até o final, até o final. Aê, garoto. Nossa, eu odeio essa gata ali. Esse lib e Baron, hein, mano. Dá pra ir Baron se quiser. Cara, acho que a gente toma um chase e cabelo outro. Vou tacar um W aqui pra tentar te salvar, mano. Ô, vida nele, Renato! Ô, buguei ele aí. Tá bugado, tá tudo bugado. Tadinho, mano. Ai, cebola. Essa gata é minha, mano. É GG agora, tá? Nossa, tem um Vigo aqui! Não dá reset. Vocês vados, vocês... Ah, ele tem flash. Caralho, eu não vi esse Vigo, não, mano. O 7 pega, mano, no flash? Pega, pega. Caralho, o Vigo é roubado, hein, mano. Eu já cansei de falar se o Vigo tem ult ou não. Pra mim, ele tem ult infinita. Pra mim, é pra sempre que ele tem. Olha só, o nome jogou aí. Mas, galera, jogão. Tá, vou tentar aprender Vigo, se pá. Cara, o Vigo é roubado. Muito obrigada. Tchau, tchau.